Fala galera, beleza? Neil na área trazendo mais vídeos aí pra vocês. Bom, vocês estão vendo essa tela preta? Por que é a tela preta, Neil? Bom, eu tô com essa tela pra avisar vocês aí que eu vou ficar um tempo sem gravar vídeos. E... porque... bom, eu vou avisar porque... Eu tô aqui na casa da minha prima porque o meu irmão é chato e não deixa eu usar o PC dele. Mas fora isso, o meu PC quebrou. Sim. E daí ela deixou eu vir aqui falar isso pra vocês. Eu não podia deixar vocês de fora dessa notícia horrível. É assim mais ou menos. O meu PC não faz mais nada. Tipo, a única coisa que ele faz é abrir internet. Só dá pra eu ver vídeos no YouTube com ele. E... pra eu jogar Rabu. Eu não gosto de jogar Rabu. Nem no Clique Jogos dá pra jogar porque ele se desliga. Daí, vou ter que comprar um novo. Até que eu compro um novo, vai demorar até o final das férias. Até que chegue o final das férias, eu vou começar a estudar de novo. E quando eu começar a estudar, eu vou ficar o dia todo na escola. Até 5 horas da tarde. Que vai ser como um tipo de faculdade lá. Vou ficar desde 6 da manhã até 5 da tarde na escola. Então não vai dar pra eu estar trazendo muitos vídeos aí. Eu vou ver se eu consigo postar um vídeo a cada duas semanas, tá pessoal. Esse vídeo eu tô gravando pelo webcam. Como minha prima tem um webcam, eu tô tapando usando um lençol. Ó, vou mexer aqui no lençol. Eu tô tapando usando aqui o lençol. Opa, quase. Mas... É, eu não quero que vocês vejam meu rosto agora. Eu decidi, pessoal. Que quando eu chegar aos meus inscritos, eu vou finalmente mostrar meu rosto. Eu tô quase, então... Mesmo que seja só uma foto, eu vou mostrar. É... Eu quero agradecer aí aos meus 124 inscritos. Obrigado. É... Deixa já em favorito no vídeo. Nesse vídeo aqui mesmo. Pra divulgar e pro... Pro resto do pessoal que não viu o vídeo saber... Porque o meu canal não vai ter vídeo, tá pessoal. É, espero a compreensão de vocês aí. Não se desinscrevam do canal. Eu vou tá tentando ajudar sempre o que quiser. Caso vocês queiram algum tutorial. É só me enviar uma mensagem privada aí pra pedir, beleza. E... Fá... Só ter um pernilongo voando aqui, pessoal. É... Falou, esse foi mais um vídeo de DK Produções. Não foi bem o vídeo, mas... Espero que vocês não me desapontem. E... Fui!